Ontem, dia de Corpus Christi, Corpo de Cristo, um feriado sagrado para o cristianismo, principalmente para os católicos, foi também um dia de fazer média com a fé alheia. Sim, Bolsonaro aproveitou a data religiosa e o evento Marcha para Jesus para fazer o que ele sabe fazer muito bem, autopropaganda. Eu não esperaria outra coisa de Jair, não. Ele não me surpreendeu, em definitiva, eu já esperava por essa. Porque um homem que às vésperas da eleição se rebatizou no Rio Jordão, em Israel, e transmitiu esse evento para as redes sociais, para angariar o voto dos evangélicos. Eu falo rebatizou porque, como todos sabem, Jair, ele é oficialmente católico. Ele se apresenta como um homem católico, apesar da Michele Bolsonaro ser evangélica. Ele, presidente, ele é católico. E como católico, obviamente, ele já recebeu o sacramento do batismo ainda criança. Me corrijam se eu estiver enganado, mas de cristianismo eu até entendo um pouco. Aliás, um pouco não. Eu entendo muito. Não vou ser modesta, não. Pois bem, de um homem que é capaz de espetacularizar a sua fé em troca de votos, é possível esperar tudo, até mesmo anunciar o seu desejo de ser reeleito na cara dura, pedindo votos em um feriado sagrado e transformando aí um evento de fé em palanque político, mais uma vez. Aliás, na marcha para Jesus, em São Paulo, quando ele apareceu, foi até saudado por alguns com gritos de mito, né? Parecia que Jesus estava voltando. Então, eu peço aqui, perdoe-lhe, Senhor, pois eles não sabem o que dizem. Quem conhece o cristianismo, já aprendeu que Deus não divide o trono dele com outras divindades, humanas ou não. Deus é Deus. Jesus ensinou na Bíblia que não é possível servir a dois senhores. Ou você vai agradar a um, ou vai desagradar a outro. Então, escolham, ou é Deus acima de tudo, ou é um mito acima de tudo. Não dá para ser os dois. Mas, saindo dessa seara religiosa, eu quero entrar no campo político. Aliás, duas áreas que Bolsonaro costuma misturar, né? Faz aquela mistura e, geralmente, ele tira bastante proveito político, né? Usando da fé das pessoas, usando da religião e usando o nome de Deus em vão, né? Bem, agora que o seu potencial rival eleitoral, Sérgio Moro, está desmoronando, desculpem aí o trocadilho, mas ele é oportuno, Jair Bolsonaro está todo próximo, feliz da vida. Mal começou o mandato e ele já está traçando planos para sua recondução ao Palácio do Planalto. Ora, vejam. Bem, eu não pensaria nisso agora, presidente. Até porque muitas águas ainda vão rolar. Primeiro porque Jair nem sabe se ele termina esse mandato com direitos políticos. Pode ser que, ao final desse mandato ou, antes mesmo, ele tenha os direitos políticos cassados. Eu digo isso porque só de crime de responsabilidade, em tese, ele já cometeu pelo menos três. É que o Congresso, que é o responsável, né, por pedir o impeachment do presidente, baseado em crimes, em crimes reais, né, em crimes de responsabilidade, por exemplo, o Congresso anda muito manso, está bem quietinho, por enquanto, por enquanto. Só que eu não descartaria uma possibilidade de impeachment do atual presidente. Por menos que isso, Dilma Rousseff caiu. Bem, depois que Bolsonaro se elegeu em 2018, ele não é mais o mesmo. Então, o Bolsonaro candidato, o Bolsonaro de 2018, não é o Bolsonaro de hoje, o Bolsonaro presidente. Vejamos. O Bolsonaro candidato, ele se dizia adepto de uma tal nova política, muito embora ele já venha participando da velha política há pelo menos 30 anos. Ele e os filhos, né, os filhos mais recentemente, mas também vem participando dessa velha política há já algum tempo. Pois bem, o Bolsonaro candidato, que se dizia adepto dessa nova política, ele dizia que não aceitaria de jeito nenhum indicações políticas para cargos dentro do governo, o que não aconteceu em absoluto. Agora, vejam, só o Olavo de Carvalho, que é o guru de Bolsonaro, guru espiritual, guru ideológico, guru filosófico, sei lá. Bem, o guru de Bolsonaro, que mora, que nem mora no Brasil, mora na Virgínia, nos Estados Unidos, só o Olavo de Carvalho indicou dois ministros, fora cargos no Ministério da Educação para os chamados Olavetes, os alunos do Olavo de Carvalho, os seguidores de Olavo de Carvalho, que estão agora ocupando cargos no Ministério da Educação. Os filhos de Bolsonaro também foram responsáveis por outras indicações, como, por exemplo, a do atual presidente do BNDES, que substitui o Joaquim Levy. E o desconhecido e inexperiente Gustavo Montesano, é um jovem rapaz, acho que até promissor, mas um amigo pessoal de Flávio, de Eduardo e de Carlos. Aliás, Carlos, bastante conhecido aqui na internet como Carluxo, o Tonho da Lua, né? O Carlos conseguiu emplacar também o primo dele, primo e alma gêmea, chamado Léo Índio, que virou uma espécie de sombra ali nos corredores do Palácio do Planalto, reportando em tempo real, sendo os olhos e ouvidos do Carluxo no Palácio do Planalto. Bem, a influência política do presidente Jair Bolsonaro, não podemos negar, foi também responsável pela recente nomeação da ex-mulher do capitão, senhora Rogéria Bolsonaro, mãe dos três filhos mais velhos do capitão. Ela foi nomeada agora como assessora na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde deverá receber, segundo informações da Assembleia do Rio, um salário de cerca de R$ 7.300,00. Alguém duvida que ela conseguiu esse cargo por ser mãe dos filhos do Jair? Ou por ser ex-mulher do Jair Bolsonaro? Bem, eu não duvido. Bem, pelo visto, essa nova política, tão apregoada pelo mito, ela já nasceu esclerosada, como diria minha avó, de tão velha. O Bolsonaro candidato, aquele que demonizou a reforma da Previdência do presidente Michel Temer em 2018, ele não existe mais. No lugar está um político que fez um pacto demoníaco, diabólico, com o ministro Guedes, para aprovar uma reforma da Previdência muito mais dura, desproporcional e injusta do que aquelas mudanças que foram propostas por Michel Temer em 2018. Aliás, para aprovar a todo custo essa reforma do Guedes e do Bolsonaro, o novo Jair, ele recorreu a velhas práticas políticas que ele jurava que iria combater. Em reunião, a portas fechadas com líderes de partidos da base aliada, inclusive com líderes de partidos do Centrão, o demonizado Centrão, tão demonizado pelos bolsonaristas, né? Pois bem, o senhor Onyx Lorenzoni sentou-se à mesa com os líderes dos principais partidos, inclusive com líderes do Centrão, para oferecer a eles a bagatela de 40 milhões de reais em emendas parlamentares para quem votar com o governo. tanto falou, né? Tanto discursou que acabou se rendendo ao que ele mesmo chamou de Tomalá Dakar. Ele demonizou demais a relação entre parlamentares e o executivo. Pois é, tanto falou e agora se rendeu, se rendeu ao Tomalá Dakar. Em seis meses de governo, vamos fazer quase seis meses, né? Chegando aí a seis meses de governo, Bolsonaro fez muita coisa. Ele trocou ministros, fabricou polêmica, mas não saiu do lugar. Não saiu do lugar. Na saúde, nenhum projeto está em andamento. Política externa, nenhum acordo comercial proveitoso para o Brasil. Economia, nenhum passo adiante, nenhum sinal de recuperação. Desemprego, continua em alta. 14 milhões de brasileiros sem emprego. Concurso público para 2020, nem pensar. Jair já mandou cortar. Melhor pensar em outra coisa. Segurança pública? Qual o projeto? Armar a população? Não colou. Não passou no Senado? Não passará na Câmara dos Deputados. Pacote anticrime de Moro? Que Moro? Aquele que, em nome da legalidade, atropelou as próprias leis do país? Olha, com seis meses de mandato, o barco de Jair Bolsonaro continua atracado no porto. Não saiu do lugar. Como se vê, há muita coisa ainda para ser feita. Há muito trabalho a se fazer. Então, antes de pensar em reeleição, o presidente deveria descer do palanque, descer do salto, sair do Twitter e começar a governar. Se é que ele sabe. Se é que ele consegue. Boa noite, Brasil.